Um projeto de lei quer que seja desconsiderado o critério de arquivamento do pedido de homologação para a Reserva Particular de Patrimônio Natural, RPPN, por causa de acessos pré-existentes. O técnico terá que levar em consideração o impacto que o acesso à propriedade cause. Se não for de grande magnitude, o pedido deverá ser acatado pelo Poder Público para a criação voluntária de uma unidade de conservação no Estado, ou município, em terrenos particulares. A Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa aprovou a proposta que garante esse direito. O texto é de autoria dos deputados Mauro de Nadal e Bruno Souza. A matéria reinsere uma emenda aprovada durante a atualização do Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina e que havia ficado de fora na consolidação da nova legislação.